Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa, algo que possa ser relevante e significativo para nós nesse dia. Nós estamos vivendo o que foi chamado pelo profeta a Era Efesiana. Esta Era Efesiana não é algo que está acontecendo agora, isso vem acontecendo desde os dias da manifestação do Filho do Homem, quando toda a palavra estava vivificada e encarnada no Ministério de Apocalipse 10. O profeta não veio trazer nada novo, ele não veio trazer nenhuma doutrina nova, ele veio apenas para restaurar aquilo que já estava escrito na palavra. Essa foi sua comissão, trazer a igreja de volta a fé original. Veja, muitos homens, por esses dois mil anos, já tinham pregado as verdades que o profeta veio restaurar nesse tempo do fim, porque Satanás se introduziu dentro da igreja e ele foi tirando a palavra, ele foi tirando do povo as verdades escriturísticas para colocar no lugar da palavra credos, dogmas, interpretações, mandamentos de homens e assim estabelecer o controle de Satanás através de organizações, através de homens comente políticas. Então o Ministério do Mombrano, ele não veio trazer nada novo, mas ele veio restaurar a fé original, veio tirar para fora todos os credos, dogmas, interpretações e tudo aquilo que as denominações acrescentaram durante esses dois mil anos, foi tirado, foi simplesmente jogado para fora. Veja, a lavagem da água pela palavra. Então ele veio estabelecer verdades escriturísticas que já estavam apontadas na Bíblia. Porém, veja, não eram tomadas da forma que deveria ser tomada. Então o profeta veio, pregou o que estava escrito e Deus sustentou a palavra de Deus, não a palavra do profeta, sustentou a palavra de Deus pregada pelo profeta. E ele veio trazer à luz. Veja, grandes verdades que haviam sido perdidas durante esses dois mil anos, esse tempo em que a árvore noiva, veja, e a árvore, o joio, veja, eles estavam entrelaçados, crescendo juntos. E a falsa igreja estava se apoderando da verdade da palavra, se apoderando do controle, se apoderando do povo, clérigos, veja, conquistando o laico. Veja, a Bíblia era interpretada por esses homens que se diziam os únicos intérpretes. Veja, eles mantinham o povo na ignorância. Veja, chegou ao ponto em que a palavra era pregada numa língua desconhecida e o povo não tinha acesso aos escritos. Veja, foi apenas com Lutero que a reforma começou, quando ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo. Veja, Deus estava restaurando, começando com Lutero. Logo veio João Wesley, logo veio Pentecostes até ver o dia do Ministério de Malaquias, capítulo 4, para trazer a restauração completa da palavra. Veja, ele não veio trazer doutrinas novas, porque isso seria acrescentar e não se pode acrescentar ou tirar nada. Veja, isso deve permanecer da forma que está escrita. E foi exatamente o que ele fez. Ele pregou a Bíblia da forma em que estava escrita e Deus veio e confirmou o Evangelho, porque esse é o tempo em que a plenitude da palavra estaria corporizada em seu corpo, que é a igreja. Se fosse apenas uma pregação, veja, isso seria algo grande, mas Deus veio para confirmar as verdades escriturísticas, confirmar a palavra e trazer os mesmos sinais, veja, que foram executados nos dias em que o Senhor Jesus andou sobre a terra. Porque, veja, ele veio com o ministério do Filho do Homem e aqui no tempo do fim, outra vez, esse ministério seria manifestado, porque a Bíblia fala como foi nos dias de Ló. Assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem. E qual foi a comissão que teve o profeta? Sua comissão foi permanecer com a escritura da forma como ela estava escrita. Então, por isso que ele pregou a mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo. E qual foi a comissão que Josué teve? Veja, está exatamente em Josué capítulo 1. Veja, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Veja, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Veja, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Veja, não tu mandei eu? Veja, comissão. Veja, o homem comissionado. Veja, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, veja, essa foi a comissão. Permanecer com o que estava escrito. Veja, porque em Joel, capítulo 2, estava a profecia que tudo aquilo que Satanás havia destruído da árvore noiva, isso seria restaurado pelo Ministério de Malaquias, capítulo 4, veja, que é o mesmo de Apocalipse 17 e que é o mesmo de Lucas 17, 30. Restaurar a palavra, restaurar a fé original, tirar para fora as interpretações, tirar os credos, tirar os dogmas e trazer o povo de volta à pureza da palavra, à palavra inadulterada. Veja, esta, essa foi a comissão dada ao anjo de Malaquias 4, restaurar a fé original. Ele não veio trazer nada novo. muitos homens haviam pregado grandes verdades, veja, mas não era o tempo da restauração? Eles foram facilmente abafados, foram tirados do caminho, foram destruídos, mas quando chegou os dias de Malaquias, capítulo 4, veja, no tempo da águia, a águia voando, no tempo da restauração, então se levantou o ministério ao qual o diabo não pôde fazer frente, o diabo não pôde destruir, porque não era o ministério de um homem, era o ministério de Jesus Cristo através do homem, um profeta, que trouxe os mesmos sinais e maravilhas, de acordo com a profecia, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, veja, fará as mesmas obras que eu fiz e maiores do que essas. Tivemos grandes pregadores em nosso tempo, Billy Graham, mas ele não teve o sinal profético, ele não foi um profeta, ele não restaurou nada, o seu ministério foi evangelístico, oral Roberts, veja, que operou com os dons pentecostais, mas ele também não restaurou nada, sua doutrina não trouxe o povo de volta à fé original, onde estão os pentecostais hoje, onde estão os batistas, mas o ministério do sétimo anjo trouxe a igreja verdadeira, veja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, uma restauração à fé original, vou repetir, ele não veio inventar nada, ele não veio trazer revelação nenhuma além do que estava escrito, inclusive perguntaram a ele, se o mistério dos sete trovões, que não estão escritos, seria uma revelação que alguém teria, ele disse, não, isso seria acrescentar algo ou tirar algo da palavra, já está tudo lá, veja, então, carecia de revelação, mas já estava escrito na palavra, porque o sétimo ser está por toda a Bíblia, esse é o mistério dos sete trovões, veja, a descida do anjo forte, aqui, no tempo da restauração, veja, o corpo de Cristo sendo restaurado, a pedra cortada sem mãos, com sete olhos, essa é a grande verdade dessa mensagem, então, por isso, ele pregou a mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, então, veja, a comissão que Josué tinha para pôr o povo na terra da promessa, então, quando ele foi introduzir o povo na terra da promessa, veja, quando ele foi cruzar o rio Jordão, veja, ele colocou em ordem, de acordo com a escritura, veja, a ordem que o povo deveria marchar, então, Josué capítulo 3, levantou-se, pôs Josué de madrugada, e partiram no Isitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem, veja, Deus iria engrandecer aquele ministério, veja, assim como fui com Moisés, Moisés havia aberto o mar vermelho, e agora Josué daria a ordem para que o Jordão se abrisse, veja, esse é o mesmo ministério, que coisa maravilhosa, veja, e sucedeu ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do conserto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia, haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos chegue a ela, para que saibais o caminho pelo qual a vez de ir, por quanto, por este caminho, nunca passastes antes, então o que que fez Josué? A primeira coisa foi colocar a palavra diante do povo, essa era a comissão que o anjo deu ao profeta, como fui com Moisés, assim serei contigo, ele não veio trazer nada além do que estava escrito, ele veio restaurar o que estava escrito, veja, porque por dois mil anos, veja, a palavra havia sido interpretada, deslocada, mal aplicada, adicionaram interpretações, adicionaram credos, adicionaram tantas coisas que não estão na palavra, então o ministério do tempo do fim de Malaquias, capítulo 4, foi tirar todas essas coisas erradas que estavam misturadas na palavra e trazer o povo de volta a palavra original, porque nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado desse livro. Então, na mensagem como fui com Moisés, parágrafo 96 a seguir, ele prega o seguinte, observe o que Josué fez, o que foi que ele pôs primeiro? Os clérigos? Não, senhor, ele pôs a palavra primeiro, ele disse, tomai esta arca e todos vós sacerdotes ficam longe dela, ide atrás dela, não tenteis guiá-la, deixai que ela vos guie. Esse é o problema hoje, tentamos ganhar a dianteira da palavra e passarmos por um lado e fazermos a palavra convir a isso e a palavra convir aquilo. Abençoados sejam os seus corações, amados. Veja, o que nós precisamos hoje é seguir a palavra. A palavra guiou no caminho, quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo, ele tinha uma razão porque Deus o tinha comissionado. Fique com a palavra, deixe que a palavra o faça. Cada campanha, ele saiu na batalha porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Depois que a arca saiu, que saiu então? Cantores, tocadores de instrumentos, antes que a luta começasse, aleluia, essa é a ordem do culto, antes que a mensagem seja pregada. Os sacerdotes começam a cantar e a entoar e a batalha se inicia. Veja, reino contra reino, a fé contra a sabedoria humana e a palavra permanece como a grande vencedora de todas as batalhas. Coloquemos a palavra primeiro. Veja, essa foi a comissão dada ao anjo de Malaquias 4. Não ouça outras vozes, ouça o anjo de Malaquias 4. Deus te abençoe. Deus te guarde e até a próxima conversa. Espero que tenha ajudado. Deus te abençoe.